Quer parar o tempo? Natural que seja assim Ainda não te sei de cor Tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo? Por que eu não aprendi a ser? Eu posso até te olhar sem Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia Feito areia Em mim Tenho o fragmento De uma vida com você Dados intervalos só De longe mas querendo crer Tudo no seu tempo Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Tão veloz por dentro Feito areia Feito areia Feito areia Em mim Corta essa distância, se agarra nesse vento e vem me abraçar Dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem, não deixa passar E assim, enquanto bebe, enquanto quer E assim, feito areia, ea, feito areia, ea, em mim, em mim Feito areia, ea, feito areia, ea, em mim Feito areia, ea, feito areia, ea, feito areia, ea Muitas coisas mais lindas que eu conheci Só reconheci suas cores belas quando eu te vi Muitas coisas mais lindas que já recebi Eu reconheci minhas cores belas quando eu me vi Está em cima com o celular Hora de dias, semanas, meses, anos, décadas, dez e séculos Hora de dias, milênios que vão passar Água marinha com estrelas no mar Péus, bairros, braços, cabos, mares, golfos e penínsulas E oceanos que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está Onde você está Hoje você está Só reconheci suas cores belas quando eu te vi Olha quem chegou Olha quem chegou E as coisas que já recebi Eu reconheci Minhas cores nela Então eu me vi Está tudo bem, mãe Acabou de nascer Oi Oi A graça da luz Graça da luz Más, meses, anos, décadas e séculos, milênios Que vão passar A beza de noiva Eu falei que ia ser rápido, gracinha! Hoje você está, hoje você está, nas coisas tão mais lindas. Hoje você está, hoje você está, nas coisas tão mais lindas. Hoje você está, hoje você está, nas coisas tão mais lindas.